É uma forma de promovermos a diversidade, neste caso vitícola, da nossa cidade e proporciona uma experiência única para os lisboetas estarem em contato com a natureza. É uma forma de promovermos o nosso património natural, que faz parte da cultura do vinho da região de Lisboa. Aplausos Aplausos Aplausos